Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Afonso aqui, mano, pra trás do segundo vídeo de hoje. Hoje, dia 20, 19, 19 de setembro, mano, de 2020. Deixa eu ajustar aqui uma janela aqui pra ficar bem, sem pra vocês conseguirem ver tudo aí. E como você viu no título, mano, é como que você vai conseguir, né, ganhar aquelas... Esse dinheirinho que tem aqui nesse evento aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Esse dinheiro aqui, ó. Esse dinheiro aqui, ó, dinheiro fresco. Como que você vai ganhar? Vocês estão vendo que eu já tenho nove dinheirinhos frescos, tá? É, você pode ter duas formas pra você ganhar ele. Uma é chamando os amigos de volta. Chamando os amigos de volta. Se você não viu o vídeo, vai estar aí no card, na parte de cima aí, o card já aparecendo. E outra forma é pra você também fazer jogando aqui o modo... O modo, é... O modo casa da moeda. Esse modo, cara, ele vai... Até o dia 23, tá? Pra você conseguir. Como é que funciona esse modo, mano? Vamos iniciar aqui e no decorrer do vídeo eu vou mostrando. Primeiro, ou você joga solo. Só que não é bem solo. Você vai entrar em squad, em squad aleatório. Né? Mas você entra solo. Ou você pode entrar já com seu squad formado. Beleza? E como que funciona, mano? Vai ter uma máquina de dinheiro lá. E você vai ter que proteger essa máquina. Quando você mata alguém, ó, ocupe tesouro de dinheiro e ganhe mais, tá? Quando você mata alguém, você ganha também dinheirinho, que é esse dinheiro que você vai precisar lá. Nenhum, que é a pessoa, tá? A partida dura 10 minutos, tá? Tá vendo? 10 minutos. Aqui é o meu squad. Aqui é o meu squad. Aqui é o meu squad. Então, elas variam a uma hora, uma partida que vai começar com a MP5, outra partida pode começar com o P40 e vai mudando as armas. Ela não tem um jeito pré-definido das armas. Vamos lá. Esse é o meu squad. É um squad aleatório. E vamos que vamos dar a liquidada, tá? Você pode ver aqui, gente. Aqui é o coletivo K1, tá? Vamos ver aqui. A máquina de dinheiro tá ali no meio. E a gente já vai lá, ó. Olha lá, FF 10 mil pra ocupar a tela, aquela máquina de dinheiro ali. Então, já vamos ocupar aqui, ó. Já chegamos aqui. Opa, é o cara que manda ali já. Opa, que era. O squad todo já veio, já ganhei um. Já matei um. Vou lutear, já ganhei um. Um, dois, tá? Cadê se eu lutear um? E ganhei uns trocadinhos. Matei aqui. Beleza? Ah, a outra máquina tá aqui. Ah, não deu tempo. Ó, quando tem massa, tá vendo ali, vai aparecer um Fzinho, tá? Ó, eu já sei. E vamos lá de novo. Olha lá, o FF 7 mil pra ocupar aquela máquina. A gente já tá já com 3.200, tá? Quem chegar em 30 mil primeiro, ganha. E aí, o dinheirinho, o modo de ganhar um dinheirinho é ali. Ó, melhorei já a minha arma. Nossa senhora, eu dei um 432. O cara não deu, mano. Tá muito hipotóide, velho. Tá muito lagado. Eu tô gravando isso. Tá muito lagado. Aí. Vamos lá. Mudou. Agora, o plano B, ó. O B, ó. Tá vendo? Tá B. Só que eles estão ocupando. Então, a gente tem que tomar a ocupação também. Matei. Nossa, o cara que goza de 50 mil, mano. Não deu tempo. Bora, bora, bora. Agora, a gente tá com 44.200, eles estão com 1.900, mano. Vamos lá, vamos pau. Lá, tá em disputa, tá vendo? Tá, de 50 mil, em vermelho, ali. Vê, tá em disputa. Bora, 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 galera. Olha só pra você, 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 pra você. Olha o capa, moço. Eita, eu fiz a seco pra pegar o dinheirinho, mano. Eu quero pegar o dinheirinho. Porque o dinheirinho, mesmo você perder na partida, você fica com o dinheiro, tá ligado? Então, meu, porque eu quero pegar aqui o dinheiro fresco, né? Então, bora, bora. Olha lá, eles estão ocupando. Vocês estão ocupando, olha lá, eles já passaram da gente. Já estão ocupando. 3.000 e pouco já. Eita. Eu fiz matar, mas morri também. Não deu pra ele pegar aqui. O meu spade tá muito... Muito... Voado, velho. Olha lá, os caras já estão ocupando. O meu spade não tá conseguindo jogar. O Frontful doido, velho. Lá pra cima nada de ver, mano. Esse spade tá muito cansado. Então, galera, é bom você matar os 3.000. Olha lá, o carinho. Olha, eles estão jogando bem. Eles estão jogando bem, eles estão jogando bem. Os caras que estão aí. Tá dando risco, eu tinha pegar aqui. Eu tinha ainda 2 aqui, mano. Ó, o meu spade tá tudo perdido, velho. É osso aí, não tem como, né? Beleza, vamos lá. As armas que eu vou te dar um troço. Olha lá, os caras estão com o biquinho, ó. Eles estão esperando me chegar, ó. Olha o cara matando o outro. Não é da vida. Ó, a máquina é aquela lá agora, pra pegar. Então, no caso, eu quero só o dinheiro, né? Ah, mano. Não tá dando, não, velho. Esse cara, meu spade tá muito perdido, velho. Olha lá, esse cara tá com 10.000, mano. Então, meu spade tá com 3, velho. Meu spade é muito ruim, cara. Meu spade é muito troll, velho. Os caras não tão me ligando pra nada, sei lá, velho. Tá difícil. Mas deu pra vocês entenderem como é que funciona, né? Olha lá, a máquina é aquela lá, pra pegar TV. Os caras gostaram de jogar o outro filme. O spade tá muito perdido, né? Os caras gostaram de jogar o outro filme. Os caras gostaram de jogar o outro filme. Ah, velho. Ah, velho. Eu fiz uns 3 aí, que não era não, né? Puxar uns 3, velho. Eu não parei de ver agora. Beleza. Agora eu peguei uma... Agora eu tenho uma... Agora eu tenho uma... É... Bora, bora galera. Ah, velho, buga muito, mano. O milador é uma tristeza, velho. O milador buga muito, velho. Se ele sai correndo, ele trava, ele fica paradão, velho. Ai, ó, viu? Eu aperto pra trocar de arma, ele pula e fica parado. Bora pegar dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Ah, não! Ah, não deu tempo de pegar, mano. Olha lá, os caras já passaram. Estou com 23 mil, a gente está com 11 mil, velho. E assim vai indo, tá? Como vocês vão jogando aí, estão falando que vocês conseguiram pegar muitos dinheirinhos. Porque o dinheirinho você só pega quando você mata alguém, né? Aí você vai no chiqueiro e pega o dinheirinho. Ó, aqui ó. Nossa, tô meio de costa, velho. Ó lá meu tio lá nas costas, lá. Ninguém... Nem tinha um, velho. É ouço, mano. É ouço. Hora que bora, dali que galho, e salvamos. Matei 13 já, velho. Perdendo, os caras fizeram 50 mil. Mas, pelo menos não tenho dinheiro, né? Ó. Eu matei 13, mano. É doido ao meu squad, velho ao meu squad. Ó que um não matou ninguém, mano. É outro, entendeu? O ruim disso aqui, é isso. Você vai entrar com o squad aleatório. Você tem que entrar com o squad já montado. Que eles fazem a taxa. Eu peguei 10, ó. Dos 13 que eu matei, consegui lute a 10. Tá? Então, assim, você vai conseguir pegar muito dinheiro. Os 3 foi ali pra você poder. É, ó. Eu matei 13, fiz 3 mil e 500, ó. O outro time, ninguém fez mais dano do que eu, tá vendo? Tá? Ó, o contagem da ocupação. Eu ocupei duas vezes, eles ocuparam mais. Ó, o meu time aqui não ocupou nada. Tá vendo? Aí é difícil, mano. A gente não tem como, né? O mundo aleatório é isso. Mas vamos ver aqui, então, o que que deu aqui. Então, agora eu tenho 10, com 9. Fui pra 19, é isso? Deixa eu só confirmar aqui, ó. Aqui nos eventos. Você vê aqui o dinheiro fresco. E aqui que você já vai poder trocar, ó. Se você não tiver esse monte, ó. São 25. Praticamente é 25 o cara que você pode matar. Basicamente é isso, né? Matou 25 na partida coletor. Então é prático aqui, ó. Tá fácil pra caraca, mano. Além, é claro, que conseguiu criar esse diamante. Aí você fala assim. Ah, mas eu consegui esse diamante. Mas não consigo usar. Porque aqui, ó. No som de royale, não tem o diamante royale. Porque tá tendo aqui o royale especial. Tá? Então não dá de você usar. Tá vendo? Não tem. Dá de você usar. Esse aqui, aliás, é o royale especial. Só que faltam 5 dias pra acabar esse royale. E depois ali, o royale, o diamante royale normal. E você vai poder usar o seu tipo de diamante. Igual eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Outros. Ó, eu tenho 5. Tá vendo? Um. Mais um 5. Além, ainda tem aqui o temporário também. Tem dois temporários. Beleza, galera? Curtiu aí? Entendeu como é que funciona o evento? Então esse aí é só por lá. Vai jogar aí, é claro. Antes de deixar o likezão aqui. Compartilhem esse vídeo aqui. Compartilhem esse vídeo aqui. Compartilhem esse vídeo do Whatsapp aí da galera. Da sua vida, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!